Olá, eu sou Rafael Rodrigues e quero aqui compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem ardi por nós. Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto da Palavra de Deus vai nos mostrar o momento em que Isaías está tendo uma visão, aquela mesma visão em que ele é tocado em seus lábios com brasas vivas de fogo. E aqui nesse momento o profeta vai ouvir uma voz no céu fazendo uma indagação. E eu quero chamar a tua atenção que essa indagação que foi feita no céu não foi dirigida para o profeta Isaías. O que dá a entender aqui é que a Trindade Santa estava dialogando entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. E no meio desse diálogo, o profeta Isaías vai ouvir essa voz que perguntava, A quem enviarei e quem adi por nós? E mesmo a pergunta não sendo dirigida a ele, ele vai se colocar à disposição. Ele vai dizer, Eis-me aqui, envia-me a mim. E isso é bastante interessante, porque o que dá a entender é que naquele momento o coração de Isaías estava queimando. Ele teve os seus lábios tocados com brasas vivas e agora ele está disposto a fazer a obra de Deus. E eu quero dizer para você que essa é a disposição que nós devemos ter em relação à obra de Deus. Devemos estar apóstolos, devemos estar à disposição do Senhor para cumprir, fazer a sua obra. Jesus falou, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós precisamos pregar o Evangelho, porque até mesmo esse tesouro está dentro de nós. Deus confiou a nós, vasos de barro, esse tesouro que é o Evangelho. E nós precisamos ser como o profeta Isaías. E falar para o Senhor, Eis-me aqui, envia-me a mim. E assim fazer a sua obra. Que Deus vos abençoe.